Ela vem pra barreira, procurando um manutinho Só não vai se apaixonar, porque ele é bandido Taca pica nas piranha, e ainda troca tiro Taca pica, taca pica, taca pica Taca pica nas piranha, e ainda troca tiro Tu gosta que não gosta? Tu gosta que não gosta? Taca pica nas piranha, e ainda troca tiro Tu gosta que não gosta? Tu gosta que não gosta? Taca pica nas piranha, e ainda troca tiro Ela perde a linha com a glock de roupa Ela perde a linha com a glock de roupa Eita caralho, ela fica piscando com a tcheca na rua Eita caralho, ela fica piscando com a tcheca na rua Porra, porra, caralho, tô descontrolado Porra, 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 caralho, tô descontrolado Meio da prostituição, no baile da barreira Da prostituição, no baile da barreira Ela vem pra barreira, procurando um manutinho Só não vai se apaixonar, porque ele é bandido Taca pica nas piranha, e ainda troca tiro Taca pica nas piranha, e ainda troca tiro Ela perde a linha com a glock de roupa Ela perde a linha com a glock de roupa Eita caralho, ela fica piscando com a tcheca na rua Eita caralho, ela fica piscando com a tcheca na rua Porra, porra, caralho, tô descontrolado Porra, porra, caralho, tô descontrolado Meio da prostituição, no baile da barreira Da prostituição, no baile da barreira